E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer para vocês mais um vídeo e desta vez vou mostrar para vocês como vocês podem fazer para juntar PDF. Tiveram algumas pessoas que me perguntaram esses dias como que faz para poder juntar os PDFs. Estava com o trabalho da faculdade e nesse trabalho da faculdade tinha que juntar as páginas já que ela tinha deixado tudo separado e ele precisava ser um único arquivo. E aqui, nessa opção aqui, smallpdf.com, você tem essa opção aqui, juntar PDF. Então, antes de mais nada, inscreva-se aqui no canal se esse vídeo te ajudar de alguma maneira para contribuir com o canal para que ele possa crescer e realmente trazer mais e mais novidades para vocês. Então, você pode vir aqui nessa opção aqui, juntar PDF. Tem aqui, escolher arquivo. Você pode escolher o arquivo que você quiser. Então, eu vou escolher esse aqui que está escrito o nome Anderson e como fazer uma apresentação que eu fiz um outro vídeo, como transformar PDF em apresentação. Então, vamos lá. Vou abrir aqui nesse local. E olha aqui. Já aparece aqui para mim, né? Depois que ele carrega as duas imagenzinhas, né? Um está em pé, o outro está deitado aqui, né? Que foi o slide. E aqui tem juntar PDF. E quando eu clico, né? Ele já faz isso automaticamente, né? Juntando todos os seus documentos em um único arquivo. Isso é ótimo. Então, basta você clicar aqui. E ele baixa isso para o seu computador, né? Vai juntar os dois arquivos em um único arquivo, pessoal. De uma maneira bem simples e rápida, onde você não tem que ficar preocupado em ir em outro local, né? E fazer isso. Então, eu vou esperar ele baixar aqui porque está muito lento a minha internet hoje, né? Então, cliquei aqui. Olha para você ver. Um que eu tinha só escrito o Anderson. Eu fiz no Word, né? Ensinando como salvar em PDF, né? No Word, porque foi uma das coisas que me perguntaram também outro dia. Então, eu aproveitei para poder colocar aqui e fazer. E olha aqui, pessoal. Juntou os dois arquivos em um único arquivo. De uma maneira bem simples, bem fácil. Então, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal para ficar de olho nas novidades. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.